E aí galera, nós somos a Upmoto, beleza? Galera, esse aqui é o F21 da Pius, tá? É um capacete bem versátil aí, ó, vocês podem ver que ele... Ele tem um visual bem legal, diferente dos outros capacetes E ele tem umas funcionalidades diferentes aí O que que é? Ele tem duas viseiras, tá? Ele tem uma cristal e uma fumê Você levantou aqui a fumê, você pilota só com a cristal A queixeira dele sai, tá? No parafuso É só desparafusar, essa queixeira sai Você consegue remover ele, usar ele sem queixeira, tá? Vou mostrar o grafismo dele aí, ó A forração dele é toda removível Você pode tirar toda a forração, orelhas, tá? O fecho é micrométrico Essa é a forração dele interna E nessa configuração de capacete A gente tem várias cores, tá? Eu vou deixar o link nesse vídeo aí pra vocês darem uma pesquisada Tá bom? Esse capacete ele sai em torno de R$220 E o frete é grátis, tá bom? Quem quiser vir ver, a gente tá na Paulista 575 Esquina com a Brigadeiro, na sala 213 Nosso WhatsApp é 011-99806-7042 Deixa um likezinho no vídeo aí, gente Abraço! Tchau!